Nossa! Uma delita! Olha! Meu amor! Olha os ferrão dela! Dá pra ver bem na pontinha! Bem na pontinha daquele negócio de formiga Ela tem dois ferrões, né? Nossa! Nossa! Ela vira o plástico! Nossa, ela tacou! Ela mordeu-se, não é amor? Ela mordeu-se, não é amor? Ela mordeu-se? É! Ai, gente! Ela mordeu-se! Ela mordeu-se, ela mordeu-se! É isso, ela mordeu-se!